Agora não dá testa Vou pôr aqui um pouquinho Eu não sou, desculpem lá Não sou daquela coisa de... Não! Isto tem três a ficar onde a comer Dá cá um outro prato Chupa, chupa Ficava mais um bocadinho Mas não faz não 1 e 2 Boa Um lindinho que está aí A berra E este? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Quem é o outro? Quem é o outro? Não foi ele Não foi ele Foi ele Não foi ele O outro?